Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, quase um bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental. O Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza por meio da Rede de Atenção Psicossocial pontos de atenção para o atendimento de pessoas com transtornos mentais ou com problemas decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. O Ministério da Saúde reforça que a rede de atenção psicossocial é composta por serviços e equipamentos variados. Cada componente da rede é integrado por diferentes serviços e ações. Todos são igualmente importantes e complementares. Os Centros de Atenção Psicossocial CAPS são serviços estratégicos, principalmente por serem abertos e comunitários. Atualmente, o Brasil conta com 2,8 mil CAPS habilitados, distribuídos entre 1.910 municípios de todos os estados e no Distrito Federal. O SUS também está estruturando e expandindo uma rede de ambulatórios multiprofissionais especializados, já contando com 224 serviços serviços habilitados no Brasil. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipin.